Este ano, o número de votos nulos para deputado estadual ultrapassou 145 mil. A eleição para deputados estaduais foi marcada por ter a primeira mulher trans eleita no Estado. Linda Brasil tem 49 anos e já atua na capital como vereadora. Ela se destaca por defender a diversidade e respeito à comunidade LGBTQIA+. Estou muito, muito feliz com os 28.704 votos que recebi em todo o Estado do Sergipe. E aqui em Aracaju, novamente ter sido a mais bem votada na nossa capital. Isso para mim é muito, muito significativo, muito importante e histórico, porque é a primeira mulher trans a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Sergipe. Nos próximos quatro anos, a nova deputada afirma que vai continuar lutando pelos direitos da comunidade LGBTQIA+, e mulheres negras. Linda também acredita que a sua eleição abre portas para que outras mulheres sejam ativas e ocupem espaços nos cargos públicos. E da continuidade com nossos projetos ligados à educação, aos direitos humanos, à juventude, à moradia, na luta por justiça social, que é isso que me move desde quando eu me coloquei como candidata a primeira vez em 2016. Além de Linda Brasil, foram eleitos Cristiano Cavalcante, do União Brasil, doutora Lidiane Lucena, do Republicanos, Jefferson Andrade, do PSD, Marcos Oliveira, do PL, Carminha, do Republicanos, Luciano Bispo, do PSD, Maísa Mitidieri, também do PSD, Paulo Júnior, do PV, Pato Maravilha, do PL, Áurea Ribeiro, do Republicanos, Adailton Martins, do PSD, Netinho Guimarães, do PL, Jorginho Araújo, do PSD, Marcelo Sobral, do União Brasil, Kaká Santos, também do União Brasil, Chico do Correio, do PT, Jorgio Passos, do Cidadania, Luizão Donatramp, do União Brasil, Garibaldi, do PDT, Luciano Pimentel, do PP, Ibrahim de Valmir, do PV, doutor Samuel Carvalho, do Cidadania, e Neto Batalha, do PP. Beb!